Fala pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série da Master League aqui no PET do Brasileirão 2019. Uma coisa que eu não comentei, eu acho que eu comentei, mas eu tô gravando vídeo faz horas aqui, eu não sei se eu comentei lá atrás. Esse PET do Brasileirão 2019, ele foi lançado em novembro do ano passado, tá? Então assim, não tem o PET do Brasileirão 2020 ainda, entendeu? Senão eu estaria fazendo o do 2020 e não o do 2019. Ah, mas quando saiu do 2020 você vai fazer? Não sei. Sinceramente, não sei. Talvez eu não faça, porque eu só tô fazendo essa série aqui porque a última que eu fiz, tirando aquela que eu não terminei, né? Tinha sido há muitos anos atrás, então não sei. Talvez eu deixe pra fazer do Brasileirão 2020 de um bombapete ou alguma coisa do tipo. Mas só pra dar esse recado pra vocês também, beleza? Bom, hoje a gente vai jogar contra a Criciúma e Náutico, tá? A gente tá com 29 pontos. O Matheus Salles, ele custa 33. Então na próxima partida a gente já consegue pontos pra poder comprar o nosso próximo jogador, beleza? Então bora lá, partida contra o Criciúma. Jogando no estádio do Havaí, mano. Olha só o negócio, velho. Meu amigo. Mas vambora. Nossa, cheguei muito atrasado. Sabino já tinha amarelo, se não me engano. Vai estar suspenso no próximo jogo. Vou até conferir aqui, mano. Eu acho que ele tá... Putz. Aí é triste. Ainda tomei o gol ainda. Aí é mais triste ainda. Ai, ai. Boa. Vai embora, Claudinho. Tabelinha das antigas. Deu certo. O toque era pra ser atrás, não era pra ser no meio, Claudinho. Lá em cima. Rabisca. Lindo o lance. Lindo a bola. Castoro trollou. Caldinho. Castoro. Tava mal... Mal posicionado ali, né? A posição do corpo tava zoada. A postura, né? Eu falei postura, eu vou um perdigoto no meu microfone. Passa, Boucher. Boa bola. Meu... Eu mandei ele rabiscar. Olha o que ele fez, mano. Linda a tabelinha. Desse jeito é que ele gosta, hein? Eu falei que ele gosta desse jeito. Ah, Léo. Achei que tá ajeitado melhor o corpo, velho. Linda bola pro Castoro. Linda jogada. Agora pra dentro. Pra dentro, Castoro. Olha a cavada. Deu certo. Gente. Rapaz. Tá tenso o jogo. Vamos lá, mano. Vamos pro segundo tempo. A gente consegue se recuperar aqui, velho. No bugzinho. Vamos, meu garoto. Olha o Claudinho como vai, ó. Fechadinho. Sai jogando aqui. Safe. Arrisca match. Meio. Sei lá, né? Confiei. Lateralzinho de novo. Ó, ó, ó. Ai, caralho. Mano, eu vou explicar. Sempre que tem um lateralzinho, velho, mais ou menos perto aqui, assim, da área em que dá pro jogador que tá no ataque se lançar em direção à área. Quase sempre se você lançar o lateral com bolinha e o jogador não for muito lento, é claro, a zaga vai tá parada. Olha lá, ó. Olha como eles estão parados olhando a bola. Quando eles chegam nela, mano, o atacante já tá com ela já na cara do gol, tá ligado? Rabisca. Boa. Boa. Agora acho que dá pra fazer de novo. Ó. Eu não faço direto porque só eu fico escroto. Eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês como é que é, tá ligado? Mas, mano, é muito absurdo. Ó, de novo, ó. A zaga parada, ele já vem a milhão correndo, ó. Quando você arremessa a bola, ele já tá correndo, ó. E a zaga tá parada. Quando a zaga dá conta, mano, você já tá com a bola dominada, saca? Mas chega. Chega disso daí. Boa. Primeira. Boa. Castoro. Foi a bochecha. Deu aquela penteada. Cruzamento. Passou pelo Léo. Boa roubada. Ela tocou no meio. Caraca, mano. Chuta. Boa. Castoro, mano. O buchê tá aqui, ó. Toma, meu filho. Vira artilheiro. Vira artilheiro. E o Castoro, não. Não quero. Não quero. Ó. Só vamos. Vai acabar o jogo. Vamos dar aquela enrolada aqui. Inverter a bola. Toca lá em cima. E já era. Bora lá, rapaziada. A partida contra o Náutico. Estreia do Matheus Salles aqui no meio do... No meio de campo do nosso time. O Sabino tá suspenso. Então o Vorlander chegou junto. Ó. O Vorlander já tá vendo aqui na marcação, ó. Já foi superado. Caldinho. Castoro. Vem dar a bola pro Léo. Rabisca. Nossa. Deu certo. Vem dar a bola pro Castoro. De canhotinha. Mandou pra fora, velho. Ó o Matheus Salles aí pegando na bola. Parece o match ele, mano. Ó lá. O bonequinho dele parece o match, mano. Parece que eu nem troquei de jogador. Parece que eu trocou só o nome. Ih! Tame. Mano. Faltinha assim, velho. Coladinho na área, velho. Aí é caixa, velho. Você tá pedindo pra tomar o gol. Por favor, entra na minha casa e faça gol em toda a minha família. Quem conhece o meme, conhece, né? Eu não vou falar o meme de verdade aqui, porque esse aqui é um canal de respeito da família brasileira. Aí é triste. Aí tomamos. Aí tomamos. Tomamos. Eu vim barra ganhar. Bela bola. Taldinho. O Castoro. Saiu bem da marcação. Ah, velho. Ó o goleirão doidão. Meu Deus. Goleirão doidão, mano. Saiu do gol. Boa, João Paulo. É isso. Tá lá, garoto. Que tranquilidade. Só vamos. Ó. Deixou o saquinho de pipoca estirado no chão. E time. A bochecha da rede. Lá em cima. Nossa. Eu ainda falei. Lá em cima. Bela bola. Capricha do cruzamento. Show. Quem é que chega? Ninguém. Mano, esse campo, velho, tá me dando dor de cabeça já, cara. O verde dele é muito forte, mano. Os caras quiseram meter uma grama sintética diferente no jogo, mano. Ih! Aí, eu trollei. Toma, garoto. Nem eu acreditava mais nesse lance, velho. Cruzei só pelo meme de cruzar a bola, ó. Mas o zagueirão, velho. Como que essa bola passou por esse zagueiro, velho? Cobriu o goleiro ainda. Aí, ferrou. Porque a minha zaga tava no ataque. Aí, ferrou. O cara dominou estranho, velho. Olha lá. Olha, mano. A bola, tipo, vindo nas costas do cara, ele dominou no peito, mano. O maluco é brabo mesmo. Bela bola, bela bola. Rabisca. Consagra. Não! Boa. Lá em Simão, lá em Simão. Jesus. Acabou-se. 3x1. Mais uma vitória, show. Bom, o Castoro segue na artilharia com 25 gols. O Léo Cerada é uma estacionada, tá com 21. Na assistência, o Claudinho tá empatado com o Jorginho ali com 13 cada um. Na tabela, estamos com 74 pontos. A briga pela segunda vaga continua muito boa. Porque o Cruzeiro tá com 46, mas tem o Curitiba com 44. O Sampaio Correio com 43. Tem uma galera com 41 ali ainda. O Náutico acabou perdendo, então a gente tá estacionando 41. Mas a gente tem o quê? Mais duas partidas, né? Não, mais quatro partidas. Eu tô doido. Então a gente tem mais 12 pontos em jogo aí. Teoricamente, até a galera do meio da tabela tem chance também, né? Vai depender da combinação de jogos aí que eu não avaliei, nem vou avaliar ainda. Lá em cima, o Grêmio pegou a segunda colocação agora. A vantagem segue de 10 pontos do Flamengo pro segundo colocado. O Bahia acabou estacionando nos 43. O Internacional tá na briga ali ainda. Mas como eu falei, tem 12 pontos de diferença. Então, 12 pontos de disputa, né? Então tem uma galera até mais embaixo ali que tem condição de chegar também. Inclusive, lá no final da tabela, quem é que tá? É o Goiás e o Fortaleza. Goiás e o Fortaleza. Mas tem ali Fluminense, Vasco e Corinthians também ameaçadinhos de uma certa forma, né? O meio da tabela da perdida divisão tá uma bagunça, né? Pô, mano, foi isso do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe aquele like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês numa próxima. Um abração. Valeu e fui. Tchau. Tchau. Tchau.